Pra atualizar pra gente informações desse rio aí que tá na sua cacunda, Tomás, vai subir de novo! Boa tarde! Ei, boa tarde, Nico, isso mesmo, Nico, a previsão de 2h41, mas, por enquanto, o último boletim de agora, meio-dia, 2h21. Então permaneceu o que a gente conversou com o Marlon Cupertino, que é o coordenador da Defesa Civil de Governador Valadares. Portanto, fica aquele alerta, né, as pessoas que já podem se adiantar, por que esperar, né? Quanto, como disse, você falou na sua cacunda, Nico, você sempre lembra, é, coisas que minha família, remete minha família, que é gente que veio também do campo. Então você falou na sua cacunda, eu vou falar agora, o seguro morreu de velho, então adiante-se, porque é melhor prevenir do que remediar, né, Nico? Que são os ditos populares que dão muito certo. Portanto, Nico, a gente acompanha aqui no bairro Santacísio o volume de água expressivo que já tomou aquele velho pedacinho conhecido aqui, uma faixa da rua, que a gente... Gente, eu vou pisar na água, mas eu estou, logicamente, vacinado, também estou usando botas, tá, pessoal de casa, não fique pensando que a gente está desprotegido, porque não estamos, não, estamos protegidos. Nico, a gente sempre relatou, né, porque às vezes o rio devolve para dentro das cidades, para dentro das ruas em cheias, o que é, o que não pertence a ele. E o que não pertence a ele, a gente sabe muito bem que são plásticos, garrafas plásticas, outros materiais que são descartados na natureza e isso aí polui a água do rio. A gente vê até uma densa camada, parecendo uma espuma, uma espuma, assim, de um material, mas, logicamente, que não pertence ao rio, é jogado fora, como o mar também faz isso sempre. Aqui no bairro de São Tarciso, esse trecho já foi bloqueado, então, as pessoas que vierem com seus veículos, tem, logicamente, que deixar o carro parado lá na frente e não usar esse trecho. Apenas quem é morador e também quem usa os barcos, pescadores aqui da região, que fazem, lógico, o trabalho com mais tranquilidade, porque quando é um dia normal, o rio está mais baixo, o barco fica lá naquela margem. Não fica aqui, aqui eu estou na rua, é trânsito, trânsito de veículos e carro, portanto, aqui já foi bloqueado para que as pessoas não possam trafegar e quem, às vezes, né, entra com toda coragem com o veículo, acaba afundando, porque ali é um trecho mais fundo. Então, não é bom atravessar por esse ponto aqui, com carro, moto, até a pé, logicamente, não é recomendável, é bom ter sempre botas e também outros aparatos para não ter contato direto com a água do Rio Doce. Nico Amedes, então eu estou por aqui e essas são as informações, portanto, 2h21, régua do SAI, agora meio-dia e a possibilidade, escute bem, a possibilidade que o Rio atinja 2,41m até o final da tarde. Essas são informações repassadas pela defesa civil aqui de governador Valadares. Nico? Obrigado, Tomás. Você está aí num bairro que a gente ama muito, que é o São Tarcísio, né, tem muitos amigos aí, desde a época que eu trabalhei no bairro São Pedro, tinha muitos amigos que moram aí no São Tarcísio. Eu estive aí, né, o ano passado, ano passado não, 2021, eu estive no São Tarcísio, janeiro de 2022, melhor dizendo, eu estive aí no São Tarcísio, conversei com muita gente e esse dilema, né, Tomás, de sempre que tem um momento de chuva, especialmente no começo do ano, o Rio começa a dar esse susto nos moradores. O pessoal acabou de sair do enchente, né, Tomás? É, Nico, a tristeza, né, Nico, a gente sempre se sente magoado por essa situação, porque quem gastou ali o material de limpeza, daí a pouco vai ter que fazer tudo outra vez, isso aí a gente fica muito chateado, porque são questões da natureza, a gente não pode reclamar, logicamente, a situação, a chuva, é muito boa pra agricultura e pra tudo mais, então a gente também tem que fazer sempre aquela ponderação com o que vem de cima, o que é de Deus, na verdade, que a água é vida, a água pertence ao cerco, que é o manancial da vida dessa terra, então a gente não pode reclamar também, não. É só mostrar aqui agora, Nico, a imagem, a gente tenta achar beleza, né, nos piores problemas, então a gente também quer sempre mandar um recado, que a coisa possa passar muito rápido, mas a gente sempre tenta deixar uma mensagem melhor, uma coisa bonita de se ver também na televisão, que é o Pico da Ibituruna, Nico, esse lugar aqui é bastante bonito, a beleza, a exuberância do bairro Santo Assis também, de se encontrar em pequenos detalhes, como essa moldura que Deus esculpiu e deixou aí pra todos nós, de governador Valadares, Nico. Certo, Tomás, a gente cuidar, né, e com as imagens do rio fica aqui, a imagem do Flávio Mota, né, mostrando, cortou lá, né, contou o sinal do Flavinho, eu ia agradecendo o Flavinho pelas imagens, dizer que toda vez que mostra o rio, me vem aqui, enquanto Valadares, que ama essa cidade, nascida e criada aqui, me vem assim, cucado, se eu fico assim, invocado, se a gente não deveria fazer um movimento suficiente pra pedir as autoridades, não sei qual autoridade vai ser essa, se é no mundo espiritual, se é, sei lá onde é que é, mas tem que ter, a ONU, não sei aonde, eu preciso estudar sobre isso, mas alguém precisa cavucar esse rio, já ouviu essa expressão, Lamoniê? Cavucar? Alguém precisa trazer um trem lá pra cavucar esse rio, depois que aconteceu esse trem lá de Mariana, ó, a imagem do rio lá, ó, depois que aconteceu esse negócio de Mariana, toda vez agora vai dar esse tanto de enchente aqui, vai ter que arrumar um negócio pra cavucar esse rio aí, ó, arrancar essa estranhada que ficou aí. É, o rio já vinha sendo morto ou assassinado por quem joga esgoto, por quem joga, é, plástico, sofá, tubo de televisão, e um monte de outras coisas, seringa, caixa de remédio, a gente já vinha matando o rio, desassoreando o rio. Ou assoreando, né, melhor dizendo. Agora vem Mariana, que vai completar, vocês me disseram ontem, oito anos, né? Dia 5 de novembro. Esse ano vai completar oito anos. Oito anos. Nós temos que gritar, e no dia que for completar, não precisava esperar oito anos também, não, né? E não é só fazer audiência pública, não, gente. Não é só fazer audiência pública. Faz audiência, chama as entidades, chega lá, olha, o protocolo, ou não sei o que, na alguma forma, uma comissão, a comissão, que comissão, vai pra onde? Cadê o relatório dessa comissão? Não é fazer audiência pública, não. Porque audiência pública só serve pra ficar fazendo negócio de palanque. É um trabalho sério mesmo. Trabalho sério. A respeito desse rio. Alguém... Alguém tem que tomar iniciativa... Alô, Ministério Público! Inclusive, Ministério Público Federal! É! Alguém tem que tomar iniciativa, tem que tomar providência, mandar cavucar o rio. Eu não sei qual é a expressão que usa, não. É cavucar. Fiar um trem aí. Arrancar essas trenhadas sujas que... É, mandou mudar de assunto, né? Olha lá, o outro morrendo de medo aqui. Sabe por que eu falei do Ministério Público? O Ministério Público não tá acima do bem e do mal, não, rapaz. Tá achando o quê? Tá aí pra servir, ué! É, ué! Tchau, tchau!